Olá, crianças, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Unidade 2, brincar é bom demais. Sim, brincar é muito bom. E na página 66, nós vamos conhecer um artista que representou o brincar, chamado Ivan Cruz. Ivan Cruz, ele nasceu no Rio de Janeiro e se dedicou integralmente à arte. Em 1990, deu início à série Brincadeiras de Criança. Se dedicou a pinturas e esculturas dedicadas às brincadeiras tradicionais infantis. Na página 66, observem a obra Várias Brincadeiras 2, 2006, de Ivan Cruz. Acrílico sobre tela. Converse com os colegas e o professor. Vamos conversar aqui juntos, então. Pipa, balão, bambolê, pião. De quanto jeito se pode brincar? Veja na tela de Ivan Cruz, nessa tela, como o artista representou diversos brinquedos e modos de brincar e de se divertir. Então, essas brincadeiras que o Ivan Cruz está ilustrando na sua obra, eu imagino que algumas vocês conheçam, ou a maioria delas, e pode haver brincadeira que você não conheça. Não sei. Observem a imagem, observem a obra de Ivan Cruz. Tentem identificar algumas brincadeiras aí nessa obra. Vocês conseguiram imaginar? Ou, quer dizer, perceber algumas brincadeiras aí? Mostrem para mim, então, já que vocês estão observando a obra, na página 66, mostrem para mim, amarelinha. Mostrem para mim, soltando pipa. Tem um menininho ali, soltando pipa. Mostrem para mim, se vocês estão achando alguém pulando corda. Mostrem também para mim, alguém que está brincando de roda. As crianças que estão brincando de roda. Vocês conseguiram perceber muitas brincadeiras aí, então? Vamos lá na página 67, por dentro do texto. Continue observando a obra de Ivan Cruz nessa página 66. Número 1. Vamos ler comigo, para a gente tentar responder essa pergunta. Como se chama a pintura da página anterior e quem a pintou? Para a gente saber esses detalhes, vamos olhar a obra. Embaixo da obra está escrito. Várias Brincadeiras 2, 2006, de Ivan Cruz. Pergunto a vocês, então, qual é o nome da obra? Está aí, escrito, embaixo da obra. Quem falou Várias Brincadeiras 2, sim, é isso mesmo. Qual é o autor, então? Quem conseguiu ler aí, Ivan Cruz, ok, é isso mesmo. Então, Várias Brincadeiras 2, o autor é Ivan Cruz. Número 2. Quais brincadeiras você vê na pintura? Faça uma lista. Então, eu quero que vocês voltem à ilustração do artista e achem brincadeiras aí que vocês conheçam. Vou ajudar. Alguém está procurando, alguém achou alguma criança andando de perna de pau? Ou alguma criança subindo em árvore? Ou alguma criança soltando balão? Ou alguma criança empinando papagaio ou pipa? Criança pulando amarelinha? Jogando pião? Alguém percebeu uma criança soltando um barquinho de papel na água? Alguém percebeu aí? Alguém está observando isso? Alguém percebeu uma criança brincando de roda? Ou mais crianças brincando de roda? Virando estrelinha? Andando de patinete? Alguém está percebendo aí? Alguém andando de patinete? Olha quantas brincadeiras estão reunidas aí nessa obra. Na atividade número 3. Você conhece todas essas brincadeiras mostradas na obra? Se você conhece, você escreverá sim. Se você não conhece todas, você escreverá não. Quais você não conhece? Aí você precisa olhar a obra e dizer olha, eu não conheço alguém que esteja brincando de roda. eu não conheço essa brincadeira. Brincadeira de roda eu não conheço. Ou eu não conheço essa brincadeira de virar estrelinha. Então, você precisa voltar à obra e tentar identificar quais brincadeiras você não conhece. Ok? Depois, pergunte aos colegas se eles conhecem e como se brinca. Então, você pode dizer assim para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, sua irmã. Como é a brincadeira de virar estrelinha? Como que se brinca disso? Ou como é a brincadeira de pular corda? Como que a gente brinca de pular corda? Ok? Em sua opinião, por que Ivan Cruz pintou tantas brincadeiras infantis? Por que vocês acham que o artista se dedicou a uma obra só para brincadeiras infantis? Então, pela biografia do Ivan Cruz, ele se dedicou a uma obra sobre brincadeiras infantis a fim de relembrar e trazer para a gente todas as brincadeiras tradicionais, todas as brincadeiras de todos os tempos, para que a gente não perca, não perca da memória essa cultura da brincadeira. Então, o Ivan Cruz trouxe várias brincadeiras que vocês vão observar e dizer não conheço, mas aí você pode perguntar para a vovó, para o vovô, para o papai, para a mamãe, eles vão dizer eu conheço, é assim que se brinca. Então, o Ivan Cruz teve a possibilidade de retratar essas brincadeiras para que elas não se percam no tempo, para que as pessoas possam sempre se lembrar que elas existem e como é importante a gente brincar. Tá legal? Então, com essas orientações sobre brincar é bom demais, vocês vão fazer a atividade da página 67 no seu livro. Tchau, tchau, até a próxima aula.